Senhor presidente e mais vereadores, senhoras e senhores, sós aqui presentes, bom dia a todos. Realmente, Luiz, quando você fala da questão dos vereadores nesta casa, é complicado porque às vezes a gente não vê aqui uma pessoa usar a tribuna para nos, pelo menos, não é elogiar, mas olha, eu estou gostando do trabalho de vocês, vereadores, é difícil, eu nunca vi ninguém subir ali e elogiar o nosso trabalho, sabendo que tudo que passa para esse município, passa por aqui. Então, vereador, tem assim a sua importância no quesito de tudo que é feito dentro desse município. Esse caninho não foi diferente, passou por aqui, nós aprovamos, construiu-se o caninho. Agora, não se imaginava que não foi feito um trabalho dizendo que o caninho não era para criar os animais, e sim fazer um tratamento. E as pessoas, lógico, acharam que ia criar o caninho e que eles iam criar também os animais, jogavam para lá de qualquer forma e até discutindo com o Roberto Macedo várias vezes esse assunto. Eu até, quando o Vanda, a pessoa que eu gosto muito, falou que o vereador usou o animal dele e tal, mas eu acho que, Vanda, teria que ser mais assim, o vereador fulano, porque fica melhor, porque aqui não tem que ter nada escondido, eu acho que a coisa pública tem que ser pública. Não, mas está falando. Não, Vanda, mas ficou ruim da forma que você colocou e depois ainda diz assim, o vereador nunca ajudou. Então, fica assim, quando o cara só quer usar a entidade e não quer contribuir. Peraí, Wanda, deixa eu falar, entenda uma coisa, eu acabei dizendo o trabalho que a Câmara faz. Isso é que ajuda melhor? Reúne-se com o prefeito, traga ele aqui e vamos elaborar o projeto, porque a prefeitura não é o prefeito Rony, não é o prefeito que vem atual, que é a responsabilidade de arcar toda a despesa. Essa é a função dessa casa. é criar leis. O que nós fazemos aqui, como o Luiz colocou, em meio do termo de dar ajuda, isso é o trabalho social que a gente faz independente de lei. O vereador não é para fazer social, é para criar lei que ela seja respeitada. Que luz não seja respeitada aqui, nessa casa. A gente cria lei, mas não é respeitada. Esse é que é o problema. Então, minha querida, deixa eu te falar, essa lei tem que vir, como o Luiz colocou, do executivo, porque com certeza essa lei vem com errar algumas coisas. A gente precisa, lá como já tem o médico, a gente precisa de um funcionário, a gente precisa de medicação, a gente precisa inclusive de um fiscal, para fiscalizar as pessoas que estão tendo seus animais e deixando na rua, porque na época, um tempo atrás, se vendia até pássaro na feira. Hoje não tem mais. Por quê? Porque a polícia está em cima. E por que não pode ser feliz também com os cachorros, com os gatos? É isso que nós queremos. É esse o trabalho, mano. Não é nós, vereador, porque nós só recebemos pancada. O vereador vai para a feira, olha o vereador, vai para a peça-feira bagunçada, e cadê o fiscal da feira? Não é assim que funciona. Depois de tudo isso, se não tiver, aí você vem a nós, gente, vamos ajudar por essa forma. Eu tenho um carro velho ali, que é meu, graças a Deus, está pago. Esse carro tem quase 500 mil quilômetros rodados. Se minha família, eu dou ideia, isso é o monte. É mais para servir o povo. É em viagem real, é em viagem da Bruna, é em conquista, é em viagem da Bruna. Pergunte ao município, já não deu o uso de gasolina? Isso é trabalho social. E eu não poderia fazer isso, não. Sim, né, querida, mas a forma que tu colocou ali, nós ficamos assim, o inércio, como vereador, não resolve o problema nenhum. O aparte, por favor, por favor, eu gostaria de ter essa ordem, deixa eu te falar, manda, por esses animais que eu estou falando, o vereador concluiu a sua palavra, os animais que eu estou te falando. O que teve seu espaço, foi respeitado, você falou, por favor. Não, mas não pode, não pode. O vereador, a gente tem o direito de falar. Desde que ele não vá atingir a sua moral, nem de faltar o respeito. Jamais, senhor presidente, quero atingir. Jamais quero atingir a moral, isso é ninguém. Para mim, todos são iguais. Vocês estão de lado de lado, nós estamos aqui, todos, nós somos iguais. Hoje, você está aí, a mãe, você pode estar aqui. Não, não é isso, não. Eu acho que você tem que estar, você, qualquer outro. Se você quer representar o povo, essa casa aqui é do povo. É para todo mundo, todo mundo tem esse espaço aqui. Aqui ninguém vem de cadeira. Quem vem de cadeira cativa aqui? Ninguém. Eu acho que todos nós, assim como votamos, somos de ser votado, e de representar a sociedade. ali tem o pastor Jago, eu estou certeza que ele pretende prestar isso aqui, uma vaga, que seja bem-vindo, que seja feliz, que represente o povo. Agora, dizer para o vereador, quase, sei lá, não faz nada, não é assim, aí a gente fica machucado, maduado, infelizmente. Seja qualquer área, a gente faz tudo, o animal para nascer, ah, o Caminho passou por essa casa, como é que nós não fizemos? Eu já fui, eu já fui com o Roberto, já fui, já olhei toda a área, lá do veterinário, já olhei, como é que você disse que não fui? Ah, então, peraí, mas sim que funcionam as coisas. Então, o que tem que ser feito, vá por mim, o que tem que ser, e por todos esses vereadores, o que tem que ser feito, é a gente conseguir, uma reunião com o senhor prefeito, para a gente debater o assunto, e passar também as possibilidades, para as pessoas que tem os animais, não é só, o poder público, que tem que cuidar, primeiro, porque sai de casa, cuidado, é como a educação, se você não for educado em casa, é na sala de aula, que você aprendeu de ser educado? Não, lá em casa tem um gato, ela é minha esposa, mas pensa no gato, educado, educado, é o neto, até, olha, ela conversa com o gato, o gato não sai na rua não, o gato tem uma repé, ela é uma opção, ela é um zelo, então, paciência, eu acho que todo mundo, tem que ter esse cuidado, agora, se a resposta da pessoa, é o poder público, infelizmente, a gente não vai conseguir nunca, ele vem o problema, do nosso município, não mais, senhor presidente, obrigado, e Deus abençoe a todos.